Vamos agora falar pra você, você que nos acompanha aqui no nosso NPTV Notícias, vamos falar agora sobre os mini cursos gratuitos que o Senai de Santo Antônio da Platina está oferecendo pra você, a população de Santo Antônio da Platina, tá? Todos os detalhes pra você, agora convite especial pra você se profissionalizar, ficar pronto pro mercado de trabalho. Bora, a hora é agora. Na tela pra você. O Senai do Sistema FIEP acaba de abrir vagas para diversos cursos gratuitos na unidade de Santo Antônio da Platina. Os cursos serão os seguintes. Dia 20 de junho, Instrução Teórica com Aplicação Prática de LADER. Dia 21 de junho, Elétrica Predial. Dia 22 de junho, Elétrica Industrial. No dia 23 de junho, Pneumática. Dia 28 de junho, Hidráulica. Para o dia 29 também de junho, Torno CNC. Dia 1 de julho, Prática de Instalação de Rolamentos. Já para o dia 4 de julho, Curso de CAD. Finalmente, para o dia 6 de julho, Curso de Robótica. Horários dos cursos das 19 às 22 horas. Lembrando que as vagas são limitadas. Para inscrição, o interessado deve ligar para 43 998 57 8831 e 43 3534 8183.